Sobre o procedimento administrativo objetivando a reparação de danos no âmbito da administração do Estado de São Paulo, é correto afirmar que o procedimento administrativo de reparação de danos aplica-se às entidades descentralizadas observada a respectiva estrutura administrativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Seção, inciso 4º, do procedimento de reparação de danos. Artigo 71 aplica-se o disposto nesta seção às entidades descentralizadas observada a respectiva estrutura administrativa.